Música Olá, no programa de hoje você vai ver Matrix 5 terá grandes mudanças, Warner confirma o novo filme Jogadores raspam a cabeça em apoio a Capitão com câncer Live action de Branca de Neve ganha o primeiro trailer, Nostalgia da Disney Campeão Olímpico convida menino que viralizou no salto com vara do Piauí para treinar em São Paulo E gentileza de mototaxista com uma passageira idosa em canta internautas Tratou como rainha Está no ar mais uma edição do noticiário do Portal Brinco Notícias do mundo e para o mundo do Brasil e notícias locais Mostrando a cara e as coisas da nossa gente Vamos iniciar com as notícias internacionais que foram destaque esta semana Matrix 5 foi confirmado pela Warner e o novo filme deve chegar com muitas mudanças Apesar das alterações, a companhia disse que o longa deve honrar a franquia Saem as irmãs Lana e Lily Wachowski e entra o roteirista indicado ao Oscar por perdido em Marte, Drill Goddard Ainda é cedo para saber se os principais membros do elenco como Kenny Reeves, Nell e Carrie-Anne Moss 30 estarão de volta Toda a equipe da Warner Bros. Discovery está entusiasmada por Drill fazer parte deste novo filme Matrix Adicionando sua visão ao cânone cinematográfico que as Wachowskis passaram por 4 séculos construído aqui no estúdio Disse Jesse Herman, presidente de produção da Warner Bros. Motion Pictures Empatia Os jogadores e a equipe técnica de um time de futebol raspam a cabeça em apoio ao capitão do time que faz tratamento contra o câncer Mais que isso, a equipe também abriu uma vaquinha online para ajudar o capitão a pagar as despesas médicas e hospitalares Emocionado, o capitão Marcos Herman chorou ao ver a solidariedade e empatia dos colegas O abraço parecia interminável, o momento foi registrado em vídeo e está correndo o mundo Os jogadores são do Kalmar Ike FK, é um time da 5ª divisão da Suécia A Disney divulgou na D23 Expo a sua conferência anual o primeiro live action da Branca de Neve e os 7 Anões Que nostalgia é essa? Demorou, mas saiu e os fãs ficaram encantados com o resultado Nas imagens inéditas, vemos Branca vivida por Rachel Ziegel cantando Wish to Why You Work, canção do filme original de 1937 Além disso, o visual da Rainha Má, protagonizada por Gal Gadot, também foi revelado Apesar das músicas originais do filme serem apresentadas, os compositores Ben DiPazek e Justin Paul também criaram novas canções para o reboot Branca de Neve e os 7 Anões chega aos cinemas em março de 2025 Vamos para um rápido intervalo com apoio cultural e comercial e voltamos com as notícias nacionais Milhares de filmes gratuitos Portal Brim, Brasil Rede Internacional de Mídias Clique aqui e acesse nossas redes em mais de 89 afiliadas Invista também em seu sorriso Dr. Anderson de Matos Gomes Cirurgião Dentista Especialista em Implantodontia Clínico Geral Atuando em Endontia Canal Prótese e Concertos Dentística Restauradora Cirurgia Contato 22998-340272 Avenida 2, número 55, Loja 11, Condomínio Germamall, Búzios Manguinhos Próximo ao Supermercado Princesa Estamos de volta com as notícias nacionais que foram destaque esta semana A força das redes Depois de assistir a um vídeo O campeão olímpico Thiago Braz convidou para treinar o menino de 13 anos do interior do Piauí Que viralizou fazendo salto com vara, usando colchões velhos e numa área de terra Tudo improvisado O atleta ficou encantado com o desempenho do Moisés Silva Souza Treinando no quintal de casa, num local bem humilde E decidiu chamá-lo para um período de treinamento em São Paulo Olha isso Já estou em contato e vou ajudar dentro dos meus programas de treinamento Juntos iremos construir um Brasil melhor e futuros campeões, certamente Afirmou nas redes o campeão Thiago Braz, atual recordista sul-americano, no salto com vara Gentileza é tudo E a forma como esse mototaxista atendeu uma passageira idosa é um verdadeiro exemplo Além de dar uma toquinha para proteger o cabelo dela Ele ajudou a senhora a subir na moto e ainda fez a corrida de graça sem que ela soubesse do presente Márcio Pereira é de Feira de Santana na Bahia O vídeo gravado pela câmera do capacete mostra a paciência e o carinho do mototaxista para aguardar o ritmo da dona Anália Quando a senhora estiver pronta, a senhora me fala, tá? Podemos ir? Está segura? Pode meter marcha? Perguntou Educado e gentil O piloto também ajuda a tirar a toquinha do cabelo da idosa no fim da corrida, quando anuncia a surpresa Essa corrida foi grátis, oferecimento da central mototaxi Que a senhora seja pessoa especial, tá bom, madame? Disse ele Márcio Pereira tem mais de 345 mil seguidores e é conhecido pela gentileza no trabalho Não de outra A voz forte do vaqueirinho que viralizou nas redes cantando Amanheceu Conquistou os ídolos dele, Iguinho e Lulinha Que chamaram o menino para gravar com eles em um estúdio a mesma música O resultado? O vídeo é um sucesso Já teve quase 2 milhões de visualizações no YouTube em apenas 4 dias Virou trend nas redes e mostra o tamanho da voz e da alegria desse brasileiro humilde e talentoso chamado Juan Vitor Guarde esse nome Ah, a música de autoria do próprio Juan Vitor com Felipe Dias Cardoso Neto Há algumas semanas o vaqueirinho de 8 anos cantando a música de vaquejada, todo simples, sem camisa Molhado em um tanque, segurando uma mangueira Ao fundo, a área rural onde vive em Muritiba, no recôncavo baiano Agora, tudo vai mudar Imagine só, o seu ídolo ir te visitar em sua casa Foi exatamente o que aconteceu com o homem de Campina Grande, na Paraíba Alcione, de 76 anos, foi de surpresa na casa do fã número 1 dela e ficou encantada Quando viu o imenso acervo que ele tem sobre a sua vida É praticamente o Museu da Marrom Reginaldo é chamado de Marrom como cantora e parecia não acreditar na visita ilustre Não acredito não Alcione, na minha casa, reagiu o fã ao abrir o portão e dar de cara com o artista Ela passou lá antes de seguir para o aeroporto em Campina Grande Vim te ver, disse Alcione Já entrando na casa Levada até o quarto, onde ficou acervo sobre ela Alcione ficou surpresa No local estão todas as capas de discos que lançou Um vestido todo bordado, usado por ela Pôsteres, reportagens e mimos sobre a vida da artista Incrível, afirmou a cantora De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, o PNAD, contínua trimestral Divulgada pelo IBGE, a taxa de desemprego diminuiu em 15 unidades federativas do Brasil No segundo trimestre de 2024 A pesquisa revelou que nesse ano o nível de ocupação das mulheres alcançou 48,1% O maior índice desde o início da série histórica em 2012 Além disso, o estudo indicou uma redução de mais de 10% no número de brasileiros Que estavam à procura de emprego há dois anos ou mais A Vanessa foi contratada nessa loja de roupas em Brasília há três meses Ela que é do Pará e mudou para a capital há pouco tempo Conta que não demorou para conseguir a nova vaga Agora, aos 22 anos e com a carteira assinada Vanessa já planeja um futuro melhor Trabalho, né? Mais estabilidade com certeza Levar dinheiro para casa e ajudar a minha família E evoluir cada vez mais com certeza Pretendo sim fazer faculdade, né? Crescer cada vez mais E outras áreas que eu também gosto, né? Dados de saúde, administrativo, várias outras substâncias Assim como a Vanessa, muitos brasileiros conquistaram uma vaga no mercado de trabalho nos últimos meses Em todo o Brasil, o tempo de espera e procura por uma nova colocação diminuiu em mais de 10% De acordo com a Pesquisa Nacional, por amostra de domicílios contínua trimestral O número de pessoas que buscavam trabalho por dois anos ou mais recuou para 1,7 milhão O menor valor para um segundo trimestre desde 2015 A PNAD contínua trimestral divulgada pelo IBGE mostra ainda que a taxa de desemprego no Brasil Caiu em 15 das 27 unidades da federação no segundo trimestre de 2024 Doze permaneceram estáveis As maiores taxas de desemprego foram de Pernambuco, Bahia e Distrito Federal E as menores de Santa Catarina, Mato Grosso e Rondônia Na divisão por sexo, as mulheres seguem com taxa de desocupação maior que os homens Mas ambos caíram no trimestre A pesquisa também revelou que no segundo trimestre deste ano O nível de ocupação das mulheres chegou a 48,1% Número recorde da série histórica iniciada em 2012 O crescimento da população ocupada, ou seja, da população que efetivamente está trabalhando Tem como um dos reflexos também nesse segundo trimestre A redução importante do contingente de pessoas que procuram trabalho há mais de dois anos Ou seja, à medida que mais atividades econômicas Principalmente serviços de alta ou baixa complexidade Absorvem trabalhadores, aqueles que pressionam o mercado de trabalho Em busca de uma ocupação, acabam sendo absorvidos mais rapidamente O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB Divulgado a cada dois anos, demonstra que houve uma melhora na educação Em comparação com 2021 No entanto, o país ainda não conseguiu cumprir todas as metas Estabelecidas pelo Ministério da Educação em todas as etapas do ensino De acordo com o índice, o Brasil alcançou a meta estabelecida Para o primeiro ao quinto ano do ensino fundamental Com um avanço de seis pontos No ensino fundamental do sexto ou nono, houve um aumento de cinco pontos Enquanto no ensino médio, o progresso foi de 4,3 pontos Ficando abaixo da meta ideal Em 96% dos estados, as disciplinas de matemática e literatura Apresentaram maior índice de desempenho no ensino fundamental O IDEB, que é divulgado a cada dois anos Mostra que houve melhoria na educação em relação a 2021 Mas o país ainda não atingiu todas as metas estabelecidas Pelo Ministério da Educação em todas as etapas de ensino De acordo com o índice, o país alcançou seis pontos Do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental Atingindo a meta nacional estabelecida Nos anos finais do ensino fundamental Do sexto ao nono ano, foram cinco pontos A média definida é 5,5 Já o ensino médio registrou 4,3 pontos Ficando abaixo da meta, que é 5,2 Quando a comparação é entre os resultados de desempenho Em matemática e leitura Entre 2021 e 2023 96% dos estados melhoraram o desempenho nos anos iniciais O índice de desenvolvimento da educação básica foi criado em 2007 Ele reúne em um só indicador os resultados do fluxo escolar E as médias de desempenho nas avaliações Especialmente em português e matemática Ou seja, o IDEB mede a qualidade da educação no Brasil E os dados divulgados são relativos ao ano passado É a primeira avaliação nacional em grande proporção Depois da pandemia de covid-19 Os resultados do IDEB foram impactados pela pandemia de coronavírus E as desigualdades entre estados e regiões Seguem sendo um desafio Roraima registrou o pior índice para o ensino médio no ensino público Com 3,2 pontos Já o melhor desempenho para o ensino médio da rede estadual no país Ficou com o Paraná Com índice de 4,9 É identificar os problemas Para que a gente possa traçar as estratégias E planejar as ações O que nós queremos é que o Brasil seja uniforme Nos seus avanços educacionais Mas esses mapas mostram Desigualdades regionais e desigualdades estaduais Dentro do próprio estado Então esse é o grande desafio para a gente poder avançar O Farmácia Popular, criado em 2004 Tem como objetivo garantir o acesso a medicamentos E outros insumos de saúde à população Relançado no ano passado O programa ampliou a oferta de medicamentos gratuitos Incluindo tratamentos para osteoporose Anticoncepcionais e absorventes para mulheres Em situação de vulnerabilidade social E estudantes da rede pública Atualmente são disponibilizados 41 insumos Entre remédios, fraldas e absorventes 95% podem ser retirados de graça O programa atende 4.700 municípios do Brasil E 96% da população brasileira Em 20 anos, mais de 70 milhões de brasileiros receberam benefícios Dona Maria de Nazaré é técnica de enfermagem Trabalha como cuidadora de idosos Todo mês ela pega medicamento para hipertensão e diurético Na farmácia popular Tudo completamente de graça Para mim ajuda bastante E também tem pessoas que não tem dinheiro para comprar nenhum pão E podendo pegar assim, ou pega na farmácia ou pega no posto O farmácia popular foi criado em 2004 Para disponibilizar medicamentos e outros insumos de saúde para a população O programa foi relançado no ano passado Com a inclusão de novos medicamentos gratuitos Como para osteoporose e anticoncepcionais E esse ano também foi incluída a distribuição de absorventes Para mulheres em situação de vulnerabilidade social E estudantes da rede pública de ensino Hoje são 41 insumos entre remédios, fraldas e absorventes 95% deles podem ser retirados totalmente de graça O farmácia popular está presente em 4.700 municípios 85% do mapa do Brasil São mais de 31 mil estabelecimentos credenciados em todo o país Com capacidade para atender 96% da população brasileira Em 20 anos, mais de 70 milhões de brasileiros foram beneficiados Só entre os que recebem o Bolsa Família São 55 milhões E esses têm acesso a todos os produtos da prateleira Sem pagar nada Alexandre tem uma farmácia em Brasília Participa do programa há 17 anos E é essa parceria que movimenta o seu negócio A gente consegue atrair uma clientela que não existia para a gente Graças a Deus, todo cliente que vem pegar o farmácia popular Eles sempre levam algum item a mais Acaba acrescentando no nosso caixa Os investimentos do governo federal previstos para esse ano no programa São de 3,4 bilhões de reais 37% maior que em 2022 E para 2025 a expectativa é de mais incremento Esse benefício que atende toda a população em geral Não somente a classe baixa ou média Então está sendo uma maravilha Todo mundo está aproveitando Só trazer a receita, os documentos e pega De boa Vamos para um rápido intervalo com apoio cultural e comercial E voltamos com as notícias locais Com uma arquitetura sofisticada entre amplos salões climatizados e agradáveis jardins Onde o requinte se faz presente a cada detalhe O restaurante Buzin recebe seus clientes em meio ao sucesso de uma consagrada gastronomia São mais de 25 pratos quentes em um cardápio cuidadosamente elaborado Diversidade no buffet de saladas Carnes selecionadas e servidas na hora Shopping em caneca zero grau Além de uma variedade irresistível de sobremesas O Buzin oferece ainda Adega especializada com vinhos nacionais e importados Sushi bar e um atendimento personalizado para todos os seus clientes Buzin Gastronomia Rua Manuel Turilho de Farias No centro de Búzios A tecnologia transforma uma sala de aula Transforma o improvável em possível Transforma o observar em viver Transforma o conteúdo em interesse para o aluno Transforma o conhecimento em desenvolvimento Transforma a educação em parte de você Positivo tecnologia educacional Ajuda você a transformar o ensinar em aprender Voltamos com as notícias locais que foram destaque esta semana Na manhã desta segunda, dia 12, um grupo de golfinhos Deu um show nas águas cristalinas da prainha em Arraial do Cabo Um vídeo feito por um internauta mostra o grupo passando e se divertindo Quem não queria estar em um barco nessa hora, hein? Obrigado por assistir! Música Música O prefeito de Guaba Grande, Vantuiu Martins, Cid Recebeu nessa terça-feira a empresária e diretora de TV Marlene Matos Que já agenciou Xuxa por mais de duas décadas Marlene veio visitar Guaba com o objetivo de estudar o município para trazer empreendimentos Que prometem ser grande sucesso Nessa ocasião estava representando o empresário Márcio Clare Que é dono da Terra dos Dinos, parque temático que fica em Miguel Pereira E a ideia é fazer um também parque de dinossauros na área do Parque Ecológico Iguabense Além disso, também Marlene pretende trazer e já foi aceito pelo prefeito Uma festa nordestina itinerante com o pessoal da feira de São Cristóvão no Rio Uma vez por mês Um teleférico também está no radar As conversas já estão bem adiantadas e Marlene garantiu Que não é apenas uma primeira visita de reconhecimento Mas um estudo de território para que o projeto saia do papel com a maior celeridade possível Chegando por Iguaba Grande, encontro sem querer, nada mais nada menos Que o prefeito Vantuiu Martins e Marlene Matos Eu quero saber o que vocês dois estão tramando para essa cidade, por favor Renata, primeiro eu estou assim, lisonjeado e muito feliz De estar recebendo em minha cidade Marlene Matos Ícone da TV brasileira E o que a gente está conversando é sobre muita coisa Mas especialmente sobre a nossa cidade, trocando ideias Aliás, trocando ideias não Pedindo conselhos, pedindo ideias E quem sabe, quem sabe a gente não recebe em nossa cidade novos investidores Olha, as expectativas são as melhores Mas primeiro só dizer que estou muito orgulhoso de estar conhecendo você E estar conversando sobre tanta coisa importante Importante não só para Iguaba, mas para a região eu diria Mas eu, primeiramente, eu posso te dizer que eu fiquei muito feliz De saber que é um bachinho, um ex-bachinho da Xuxa Eu fico tão feliz de ver que eles se transformaram, sabe Em homens e mulheres tão produtivos, sabe E ele me falou, sabe O pessoal hoje tem muito chego de vergonha E ele não, eu disse, eu fui, eu fico feliz Eu também fui, eu quero deixar aqui bem claro para você Eu fico feliz para você, você é a campeã daqui da região Eu fico feliz E eu quero te dizer que eu vim aqui por causa de um amigo meu Que mora aqui Pois é, eu quero saber o que essa máquina de criatividade Está pensando para o nosso cenário aqui de Iguaba Grande Ah, eu vi tanta coisa legal aqui Tantas possibilidades, oportunidades Eu acho que eu agitei um amigo meu que é um empreendedor, investidor E falei para ele que eu queria bem fazer um parque dinossauro Com um restaurante temático E a gente viu uma área muito legal aqui Eu já passei para ele, ele ficou super animado Vamos ver o que vai acontecer Pode adiantar onde é essa área, Vantuiu? Como é que está? Isso aí ou é segredo ainda? Bom, eu levei a Marlene nos pontos principais do município A levei para conhecer lá o nosso futuro virante Também a Praça Nova da Estação Onde estamos trazendo a Maria Fumaça A Lagoa do Bucão Cresto Municipal Agora ela ficou encantada para este negócio Esse modelo de negócio Foi quando ela conheceu a nossa reserva de Mata Atlântica Onde temos uma trilha ecológica E ela em conversa com este empreendedor Ela viu ali uma grande oportunidade Então Renato, já estamos adiantando Que a possibilidade real é no bairro São Miguel Loteamento Portal de Guaba Lá na nossa trilha ecológica E agora é avançar essa ideia Mas também eu falei com outro amigo Porque ele é dono do Dinos Parque de Miguel Pereira De Miguel Pereira Então a ideia é fazer um Dinos Parque em Guaba? Não sei, não Não sei se é Porque é um outro investidor Mas ele tem teleférico E ele falou Eu quero levar um teleférico para cá Também eu falei Vamos botar aqui Vou colocar tudo para o prefeito Para fazer as assinaturas dos contratos E a gente colocar isso para frente Estreia do Política Podcast Direto dos estúdios do Portal Brim Nesse primeiro episódio O papo foi com o ex-secretário de Turismo e Cultura Alexandre Raulino Assista a um trecho Como é que você avaliou As administrações de Búzios Logo após a emancipação? Olha No primeiro momento a emancipação Aliás no primeiro momento não Sempre Foi um tiro certíssimo Não tinha condição de Búzios Continuar sendo o terceiro distrito de Cabo Frio Aqui faltava tudo na época Você deve lembrar disso Então nos primeiros anos Foi muito importante Fundamental Principalmente para a questão dos serviços públicos Que praticamente não tínhamos A questão do lixo A questão da educação A questão da saúde Enfim Que eram setores chaves Porque a cidade precisava muito Então durante alguns anos Búzios foi realmente muito bem Bem alocado Esse recurso do rodo do petróleo A partir de um dado momento Eu diria talvez Do terceiro período De administração Búzios experimentou Um crescimento Assustador Talvez até mesmo por isso Por essa emancipação Por ter melhorias Fundamentais na cidade Teve a estrada também Que melhorou O acesso a Búzios O acesso melhorou Enfim Tudo melhorou Realmente tudo melhorou Inequivocamente Tudo melhorou Tem gente que tem saudade Da outra época Enfim Que a Búzios era mais Mais provinciana Enfim Não tinha asfalto Não tinha prédio epípedo Enfim Mas isso não podia existir mais Não dava para viver assim Então talvez A partir do terceiro Terceira administração Búzios começou a experimentar Um crescimento absurdo Absurdo Talvez um dos maiores Índices de crescimento Populacional Dos municípios Do estado do Rio de Janeiro E que saia do Brasil E essas matérias completas Você assiste na íntegra Em nosso canal Do Portal Brin É só acessar a nossa plataforma Pebrin.com.br Recebemos em nossa redação E checamos que A família Bolsonaro Pede a todas as redes sociais Da família bolsonarista Que publiquem Principalmente os da cidade De armação dos Búzios Este vídeo verdadeiro Para toda a imprensa nacional Sobre as campanhas De nossos candidatos Principalmente Dessa próxima eleição Em armação dos Búzios Que o candidato deles É o único E será o atual prefeito Alexandre Martins Visto que O outro candidato Se ligou Sem ouvir E obedecer Antes as recomendações Do PL Direções estaduais Ou nacionais Do partido Que os nossos candidatos Não se ligariam A figuras Direta Ou indiretamente Ligados Aos partidos Comunistas Da esquerda brasileira Fala pessoal De armação dos Búzios Aqui é o senador Flávio Bolsonaro E eu quero parabenizar A todos A pessoa do Alexandre Martins Ele veio até Brasília Me procurou no Senado E já veio defender Os interesses de Búzios Com a maior humildade Não é à toa Que o Alexandre É um prefeito Experiente Bem avaliado Que merece Continuar fazendo O seu bom trabalho Aí em Búzios Fica aqui O meu registro E torcida Pelo Alexandre Martins Pessoal Estamos aqui em campanha Já trabalhando Para a reeleição Quero aqui Deixar o meu agradecimento Ao Flávio Bolsonaro Ao nosso presidente Bolsonaro Pelo apoio Ao Gutenberg Fonseca Que foi um parceiro Que fez essa união No agradecimento Meu muito obrigado E vamos trabalhar Pela vitória Em gratidão A esse apoio Deus abençoe E vem com 10 Alexandre Martins 10 Eu acredito O trabalho Vai continuar E você já conhece Shoptem É o canal de vendas Do Portal Brim Lá você encontra Os mais diversos produtos Compra com apenas um clique E recebe no conforto Da sua casa Não deixe de conhecer Nossa plataforma Você vai se impressionar É só acessar O nosso portal Brim Pebrim.com.br O nosso noticiário semanal Vai ficando por aqui Eu te vejo No próximo sábado Às 22 horas E mais uma vez Muito obrigado Pela sua audiência Assistam estas E outras importantes matérias Em nossa programação Através do seu celular Tablet Do seu computador E todos os dispositivos móveis Eu sou Gabriel Pio Portal Brim Brasil Rede Internacional De Mídias Levando a informação Até você